Vou tocar uma música aqui que eu fiz para o Lamarca, esse nosso grande herói do passado, e poucos não recordem, mas que, para a minha imaginação, para a minha recordação, é um dos maiores heróis do país. Música Batia o peito, o dedo do amor se perdeu, de mais a mais tanta coisa ficando, por onde ir amanhã, coxendo contra as águas, na brisa, pó, flando, recado contra as lágrimas, é um sonho, tiro em fração do tempo, e nunca sabido, nem desperdado, correndo em seta pelas picadas, tropeçando cai nos braços dela, nos beijos dela, no coro dela, no pranto dela. Não era noite, no dia, no tempo, sem dor, nenhuma hora, se vê. Toccai, tocai, 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 a ilamarca traição, gravado por mil centenas, é o meu adão, no mundo, no homem, Não mata, não mata É a madrinha que sofria Pois nasce o sol Nada foi que se investe E corre sem parar Nada foi que se investe E corre sem parar E... Passo do meu, passo do meu Passo do meu Passo do meu Passo do meu